Hello, hello pessoal, Trevor aqui e hoje vamos dar continuidade aqui ao torneio, um ataque de batalha sangrenta né, mas antes eu quero fazer uma pergunta pra vocês, um inscrito me esqueci o nome agora dele cara, acho que é Márcio, se não me engano é Márcio, Márcio é alguma coisa, ele perguntou se eu tinha instagram né, eu falei que eu tinha só meu pessoal, e é isso, me levantou a questão de saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham de eu fazer um instagram pro canal aqui do jogo, pra ficar colocando algumas coisas lá né, alguma dica, algum mapa de evento, assim, todo mês eu faço convocação, mas nem todas vão pro canal né, eu boto algumas tá, 1x10, 1x20 e aí as vezes eu consigo ali uma ficha de herói, consigo juntar 100 moedas de Atlântida, de Varrala, e as vezes eu ganho alguma coisa né, interessante, eu poderia ir colocando lá no canal o resultado da batalha dos torneios né, que só sai no sábado de manhã, então eu poderia estar colocando isso daí, poderia colocar alguns ataques de investida lá, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham de eu criar o canal, mas vocês tem que deixar aí no comentário, vocês deixam de um comentário, que aí dependendo da quantidade de, 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 que tiver dizendo faz uma página no instagram que eu siga, aí eu, aí eu pego, faço, e se tiver só 1 ou 2 eu não vou fazer não, tá, tem que ter, vocês comentem aí pessoal, se vocês querem aí também eu posso avisar lá, é, posso avisar quando dei vídeo novo, né, enfim, e assim, como eu tô com 3 contas, né, eu tô com essa, tenho a Trevinho e tenho agora a Jorge Tadeu lá, que eu fiz lá, que eu tô fazendo aquela série do início, desde o início né, criando a conta do zero aí, pra dar umas dicas, e aí então eu posso ir colocando lá, tem várias coisas pra gente colocar, né, mas aí vocês tem que dizer o que vocês acham, beleza, então vamos lá, vamos ver como é que tá a nossa equipe de defesa aqui, está C, 3 vitórias e 4 derrotas, vamos ver aqui o que a gente consegue daqui, né, Cipriano, Cipriano, já tô com a equipe pronta aqui, já tô com a equipe pronta, essa aqui mesmo, cara, esses torneios, cara, eu já tô meio assim, sabe, porque eu nunca me esqueço, velho, outro dia aí eu teve um torneio que eu consegui fazer o grande feito e foi realmente, foi bem complicado, cara, fazer o feito de que eu não perdi nenhum e não ganhei absolutamente nada que preste, cara, fiquei ali no top 1, pensei que ia ter alguma coisa melhor, sabe, eu fiquei hashtag chateado, velho, muito, aí vem o Marcos, tá, deixa eu ir embora, cadê os amalelo? tá, velho, carrega todo mundo, aí vem o Marcos, agora quando vocês vêm, né, agora lá, vamos lá, vamos lá, não esqueçam gente de deixar nos comentários, tá, e vamos também, esse cara aqui é bruto, viu, mas eu acho que ele não é bom de tanque, porque o dano dele aumenta pra cada inimigo morto, ele seria ideal, o cara lá na asa, ou então aqui no flanco, aqui no lugar da Liu Shi, bote fé, porque aí até lá ele ativar, já tem morrido uns dois ou três, aí ele vai bater muito forte, cara, muito forte, vou com esse aqui, vem aqui mesmo, porque eu sou teimoso, ah, papapã, agora parece aqui que, o jogo não quer, ele causa dano de queimadura, todos inimigos recebem 22 de dano de queimadura, quando aliado tá com pouca vida, a gente tá com pouca vida, aí eu pensou, mano, aí eu pensou no negócio eu acho que, mas segue que o kneesplísticas, tá com pouca vida queimadura, lembra? eita lá, ó, ai, 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 ai agora eu vou acabar saber nossa velho e o bull liuxi tem muito o que fazer aqui não eu não tenho o que fazer velho fodeu agora é tarde não adianta eu ficar fazendo combinho triste triste verde, verde, verde vou tirar isso aqui Merlin Duke isso aqui eu vou tirar o bull vou botar o colo vou botar o colo posso botar aqui o Hansel vai ser assim 3-1-1 estou treinando nessa formação 3-1-1 é bem complicadinho bem complicada mesmo olha o tanto de amarelo cara esse jogo é filho da puta deixa eu lascar porra deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ganhar mano que eu não quero que ganhe aqui eu vou travar aqui eu vou bater pôr o menino na mão queima aí cara queima aí cara vamos lá vamos lá mais duas eita tem dois amarelos e dois rochos dois rochos vou colocar essa equipe sem saber não vou fazer um diamante aqui boa garoto boa garoto isso que eu espero ok hum ah não pode 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 ok vamos lá deixa eu baixar a defesa vai ser travado e aqui vai pra ali vamos lá esse é o tempo que eu tento carregar meu rense aqui será que dá hein vou fazer esse diamante aqui opa hum mas tá que já é é a última agora vamos pra última cadmão aí é vamos cara gourmet que tá causando nesse torneio viu tá causando velho olha o tamanho da vida cinco estrela velho pra cair tem que ser um tabuleiro muito bom irmão muito bom esse tabuleiro aqui e esse tabuleiro pessoal uau cara tá foda meu ok ok deixa eu deixa eu não porra ai errei primeiro aqui quero confundir aqui o com duque oi 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 ninguém matar o hansel né deixa eu ver aqui esse carlete vai disparar né não não pegou não foi vou ter escudo de mana velho beleza beleza porra porra isso aqui mata ok Beleza, olha, tava nem reparando ali que os dois iam morrer, é isso aí, perdi uma segunda, perdi uma hoje, não sei cara se dá pra chegar, não sei, tá difícil, tá difícil, posição 50 mil, equipe aqui do primeiro, equipe boa também, segundo aqui, 800 de vida, então é isso pessoal, se vocês gostaram da ideia aí, sobre o canal, vocês falem, tá, e aí eu vou colocando algumas coisas lá, vou colocando aviso, beleza, então é isso, se inscreve aí no canal, e até a próxima, tchau!